Hello everyone! Tudo bem com vocês? Eu hoje, professora Patrícia, teacher Patrícia e o intérprete Val. Hello Val, how are you? Vamos trabalhar com vocês assuntos bem interessantes. Vamos lá então? Let's go! Hoje vamos nessa aula identificar as palavras cognatas. O que que são as palavras cognatas? Você lembra? Aquelas palavras que são muito parecidas com o inglês. Então vamos prestar bastante atenção. O português e o inglês são bem parecidas. Vamos procurá-las no texto. Vamos lá? O que aprenderemos nessa aula? Vamos aprender ou vamos relembrar e vamos ver. Interpretar textos utilizando estratégias de leitura e veremos alguns vocabulários referente ao esporte. Como é que está o vocabulário de vocês referente a esportes? Vocês sabem bastante palavras? Vamos testar a nossa memória? Vamos aumentar o nosso vocabulário? Vamos lá? Pega o seu caderno, pega o seu dicionário e let's go! Vamos dar uma relembrada neste vocabulário aqui? Você já viu esse vocabulário em algum lugar? Você conhece essas palavras? Então eu quero que você no seu caderno relacione as colunas. Você pode copiar a palavra em inglês e colocar a tradução ou apenas colocar a ordem delas. Então vamos lá? Um muslin. O que será que é um muslin? Hamadam. Sunrise e sunset. World Cup e soccer. O que será que é? Qual palavrinha é o nascer do sol e o pôr do sol? Será que é a letra A? A letra B? A letra C? A D ou A E? O período de jejuar. Como é que eu chamo esse período de jejuar de uma religião? A Copa do Mundo. Qual palavrinha aqui é Copa do Mundo? Muçulmano. Quem é esse? E futebol? Vamos lá então no seu caderno. Let's go! Amém. Amém. Vamos verificar as respostas então? Vamos lá! Olha lá! Muslin é o muçulmano. Muito bem! Ramadan é o período de jejuar. Chama-se Ramadan. Ramadan. Sunrise e sunset é o nascer do sol e o pôr do sol. World Cup, Copa do Mundo. E o soccer é o futebol. Não confunda o soccer com o futebol. O soccer é o nosso futebol, aquele que jogamos com o pé. E a palavra football em inglês é o futebol americano, aquele que jogamos com as mãos. Ok? Então a ordem correta ficou C, B, D, A e E. Confere, vê se você acertou. Se você não acertou, por que você não acertou. Olha lá o que você inverteu, qual palavrinha você não lembrou. Ok? Vamos lá! Read the news. Então essa é uma capa da internet, um site da internet. Chama-se The Times of Israel. Então é um jornal de Israel. E vamos ver aqui essa chamada, essa reportagem que diz Ramadan and the Challenge of Fasting for Muslim World Cup Players. E foi escrita por Hamza Handel no dia 13 de junho de 2018, às 2h36 da tarde, certo? E o que está querendo dizer essa reportagem? O que é falar? O que é essa? Está me chamando a atenção para quê? Vamos olhar a imagem? A imagem então parece ser um jogador, está tomando água, será que tem alguma coisa a ver com esporte? O que será que é? Vamos ler então com atenção. Vamos lá! Reading Comprehension. Ramadan and the Challenge of Fasting for Muslim World Cup Players. Então esse é o título lá da nossa reportagem. E daí embaixo tinha Então segundo parágrafo, primeiro parágrafo. Muito bem. O que está falando? Vamos então procurar as nossas palavras cognatas. Tem palavras conhecidas? Vocês conseguem olhar e ver as palavrinhas que parecem com o português? Tem? Ótimo! Alguns vocabulários vocês já conhecem, né? Acabamos de ver. Muslim, World Cup, Player. Todo mundo sabe o que é um Player, né? Play o jogo, Player o jogador. O que será que está acontecendo com eles? Vamos ver, vamos lá! Continuando o texto. Ramadan, the Holy Month that requires Muslim to fast and refrain from drinking or eating from sunrise to sunset, has posed a serious challenge for some of the teams in their build-up to the World Cup in Russia. Tunisia had a plan. Opa! Nossa, teacher, que texto complicado. Vamos sempre devagar, por partes, sempre procurando as palavrinhas cognatas, aquelas que parecem com o português. Olhei para elas e já sei qual o significado. E para o vocabulário que eu já tenho? Então alguns a gente já viu, olha lá, aparece novamente o muslin, aparece o ramadan, que acabamos de ver. Sunrise, sunset, que já vimos também. Tem alguns verbos que já conhecemos, drink, eat, então, drinking, eating, que será que está acontecendo aqui. Team, ó, palavra cognata, team, não parece com time? Será que é isso? E os nomes dos lugares que a gente também conhece. Então, vai ficando simples. Sobre o que está falando o texto? Ramadã, período de jejuar. Muslim, os muçulmanos. Tinha lá o World Cup, Copa do Mundo. Sunrise, sunset, pôr do sol, nascer do sol. Então eu já vou ligando as minhas ideias e vou montando o que esse texto está dizendo. Fica muito mais fácil. Eu não preciso traduzir palavra por palavra para entender. Eu vou entendendo o contexto, ok? Let's go! Tunísia is not the only World Cup team affected by Ramadan. All five of Africa's qualifiers, Tunísia, Egypt, Morocco, Senegal e Nigeria. Então eu tenho aqui cinco lugares. Opa! Have Muslim players in the addiction to Saudi Arabia and Iran who are also in the World Cup. O que será que está acontecendo? Então olha lá. Tunísia is not the only. Então não é o único que é afetado, o único time afetado pelo Ramadã. O que é isso, gente? O que o Ramadã está afetando? Então o Ramadã, como a gente já sabe, é o período de jejuar. Os muçulmanos nesse período eles ficam sem comer e sem beber durante 12 horas, durante metade de um dia. Nascer do sol ou pôr do sol, né? E daí, será que um atleta ficando sem comer, sem beber, será que ele vai ser afetado de alguma maneira? Pensa você, você vai lá, você não é um atleta de ponta, você não joga Copa do Mundo, mas você vai jogar uma partida de futebol. Dá sede? Você fica com sede? E se você não comeu nada antes dessa partida? Será que você vai conseguir jogar? Isso que você está fazendo é uma brincadeira. Pensa numa Copa do Mundo, só jogadores de ponta, jogadores profissionais. Neymar, só os caras bons lá, Ronaldinho. E daí, você pega o outro time que está sem comer e sem beber por um longo período, né? Por um dia. E daí? O que você vai fazer mal pra eles? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Pensa sobre isso. Vamos lá. Olha lá. Número 2. Agora eu quero que você escolha a alternativa correta. Então eu retirei um pedacinho do texto e a gente vai trabalhar com esse pedacinho. Presta atenção. Tiramos um pedacinho do texto. Eu quero que você me diga de acordo com o texto. Aí, gente, eu tenho que prestar atenção. Porque se é de acordo com o texto, não adianta só eu jogar essa palavra lá no Google Tradutor. Ou não adianta eu apenas ir lá e procurar no dicionário. Ela tem que estar fazendo sentido no meu trecho aqui, no meu parágrafo. Então eu quero que você me diga. De acordo com o texto, a palavra challenge, será que é letra A, canal de TV? Letra B, será que é o desafio? Ou letra C, será que é desafiar? Cuidado, presta atenção. Será que é substantivo? Será que é verbo? Então responde aí no seu caderno. Vamos lá. Tchau. Vamos conferir as respostas? Então, como a Tidja falou, não adianta apenas pegar a palavra e jogar no Google Tradutor. Tem que ver se ela tem sentido. Vamos ver se você respondeu correto. De acordo com esse parágrafo do texto, a palavra challenge significa desafio. Ela pode também significar desafiar, mas num outro contexto. Então, cuidado. Então, Ramadã e o desafio dos muçulmanos. Então, cuidado, presta atenção, ok? Let's go. Vamos lá. Número 2, continuamos também. Vamos pegar mais um pedacinho do texto e também achar a alternativa correta. Então, olha lá. É aquele texto que está lá no começo daquele site que a gente viu. Então, também um pedacinho do título, por quem é escrito, quando. Então, olha lá. O que significa a palavra fast? Cuidado com essa palavra no trecho acima. A palavra fast, ela tem várias traduções, mas eu quero que seja aqui, nesse contexto. Será que é aqui, nesse contexto, a palavra fast é rápido? Será que é a letra B jejum ou será que é a letra C quebra? Presta atenção. Leia o contexto e me responda o que significa a palavra fast. Vamos lá? Vamos lá? Leia o contexto e me responda o que significa a palavra fast. A palavra fast é uma palavra conhecida. Tem até um filme Fast and Furious. Mas será que esse fast é o mesmo desse? Vamos observar? Vamos lá, então. Nesse contexto, a palavra fast significa jejum. Então, ó. Break in 12 hour fast. O jejum de 12 horas que os muslins, os muçulmanos fazem. Errou? Colocou rápido? Então, cuidado que é uma pegadinha. Se você colocar rápido nessa opção aqui, ela não faz sentido nenhum. Não tem o menor sentido. Então, cuidado, tá? Cuidado com as palavras. Então, vamos lá. Let's go. Agora, o mesmo trecho. Mas agora eu quero que você me diga o que significa a palavra by. Então, olha onde é que está o by. Olha aqui. Então, eu tenho a manchete, né? Um pedaço do texto. O observant players get creative, breaking 12 hour fast during training in warm-up games E eu quero que você me diga que esse by significa o quê? Letra A, escrito por ou significa by, by, by? O que você acha? Letra A, escrito por ou letra B, adeus? Qual é a tradução correta? Vamos lá? Qual é a tradução correta? Qual é a tradução correta? E o que você colocou, então? Esse daqui estava fácil, né? Porque a gente está sempre falando, ó, escrito por Hansa Handel. Então, o by, escrito por. By, by, está faltando uma letrinha ali para ser by, by, né? Que letra que está faltando para ser by, by? Como que escreve by? Você lembrou? Muito bem. Então, let's go. Ótimo. Se você errou, presta atenção porque você errou. E agora, então, vamos lá? Número 3. Agora, a gente tem que prestar muita atenção. Então, a gente leu alguns pedacinhos. Agora, eu quero que você coloque em ordem. Então, primeira, segunda, terceira. Quais as frases que aparecem? Elas estão todas fora de ordem aqui. Vamos colocar na ordem correta. Então, olha lá. Letra A, o que os muçulmanos não podem fazer durante o Ramadã? Que parte que estava falando isso do texto? Será que é no comecinho do texto? É no meio? Vamos montar esse quebra-cabeça juntos. Letra B, a apresentação do tema. Será que a apresentação do tema é no começo? É no final? Olha lá, hein? Já tem umas coisas fáceis aí. Letra C, países que também fazem jejum durante o Ramadã. Lembra que nós vimos lá que mais cinco países também fazem jejum durante o Ramadã? E letra D, jogadores criam estratégias para quebrar o jejum de 12 horas durante o Ramadã. Então, os jogadores acharam lá o meio. Como é que ficou esse texto? Qual é a ordem correta? Tenta montar esse quebra-cabeça aí. Vamos lá. Tenta montar esse quebra-cabeça. Vamos ver se você conseguiu montar a ordem. Então, olhando ali o texto, vamos ver qual é a ordem que ficou. Vamos lá? O que será que é o número 1? A apresentação do tema, né? Então, a letra B, a apresentação do tema, número 1. E aí? O que falou depois? Os jogadores criam estratégias para quebrar o jejum de 12 horas durante o Ramadã. Então, letra D, número 2. Depois, falou sobre o quê? Que os muçulmanos não podem fazer durante o Ramadã, lembra? Nem drinking e nem eating, falou lá então. E por último, contou para nós os países que também fazem jejum durante o Ramadã. Certo? Você acertou? Colocou em ordem correta? Errou algumas? Trocou algumas coisinhas? Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, ok? Então, let's go! Vamos lá! Número 4. E agora? Vamos ver como é que está a sua memória. Qual dos esportes abaixo é citado no texto? Será que está falando sobre as pessoas que praticam swimming? Lembra o que é swimming? Então, a imagem aqui, eu tenho uma pessoa nadando. Será que o texto está falando sobre os muçulmanos que fazem, que praticam o judo? Então, estão fazendo, né? Dois atletas lutando. Será que está falando sobre os jogadores que play soccer? O que você acha? Olha lá, os meninos jogando futebol, né? Aquele que é com o pé. Será que estava falando sobre aqueles que praticam o table tennis? Jogam o tênis de mesa? Ou será que estava falando sobre alguém que fazia o horseback riding? Que é aquele que monta cavalo, que participa daquelas competições. O que falava no texto? Qual o esporte que está no texto? Vamos lá! O que falava no texto? O que falava no texto? Se inscreva no texto? O que falava no texto? Se inscreva no texto? No texto? Legenda Adriana Zanotto Muito bem! No nosso texto nós falamos apenas sobre o soccer. E os outros esportes você já conhecia? Lembrou? Conhece? Se você não conhece, é bom que você anote no seu caderno para que você tenha um vocabulário bem legal. Ok? Muito bem! Então nessa aula nós lembramos algumas estratégias de como ler um texto sem precisar de tradução. A gente foi pelas palavrinhas cognatas, foi pelo contexto dele e vimos alguns esportes, alguns vocabulários de esporte. Nesses links vocês têm todas as palavrinhas que a gente viu, vocês têm as aulas certinho. Então são sites que você pode consultar se você tiver interesse. Ok? Então terminamos por aqui. Bye! See you! Bye Val!